Bom, nós vamos caminhar um pouco mais na nossa reflexão em Eclesiastes e eu falei Eclesiastes, o pessoal já deu uma murchada espero que os irmãos já estejam acostumados eu sempre trago aí a reflexão o resultado da investigação científica de Salomão sempre trago para os irmãos, que é justamente o relato do livro explica o texto mas, graças a Deus, pela revelação progressiva graças a Deus pelo Novo Testamento que nos traz esperança, nos traz verdades novas novas à época de Salomão e aí nós podemos recompor o nosso semblante ali lendo Eclesiastes, nós podemos adquirir podemos aí assumir um semblante de tristeza de, poxa, essa vida não é nada, é só vaidade o que eu estou fazendo da minha vida mas nós temos verdades importantes no Novo Testamento que devemos olhar quando lemos Eclesiastes Eclesiastes não pode ser lido só sozinho se você retirar Eclesiastes da Bíblia e só adotar ele, você vai viver uma vida muito amarga mas, graças a Deus por toda a sua palavra pela progressividade da revelação e no final do estudo eu sei que os irmãos sempre trazem um semblante de alívio de esperança até mesmo porque o final do livro traz essa mensagem nós não estamos aqui para buscar para ter o sentido na nossa vida nas coisas que estão debaixo do sol de forma nenhuma o que o pregador está fazendo aqui o que o Salomão fez aqui é impetrar um método científico eu vou ver, vou descobrir qual é o sentido da vida nas coisas debaixo do sol qual foi o resultado da sua pesquisa? tudo é vaidade mas no final no final ele tece ali algumas considerações acerca, ele não nos deixa desesperançosos ou não nos deixa sem solução ele tece ali algumas soluções para o sentido da vida e nós ao olharmos lá vemos que é temer a Deus e guardar os seus mandamentos enfim, além de toda a sabedoria que o livro carrega consigo mas antes de de explicar o texto para os irmãos eu queria saber de vocês aqui quem tem medo da morte? ninguém tem medo da morte aqui pode levantar a mão quem tem medo da morte? temos 3, 4 pessoas o João não sabe se tem, se não tem está na dúvida os irmãos acham que é errado ter medo da morte o cristão pode ter medo da morte? hoje nós vamos falar sobre morte hoje o nosso clima aqui vai ficar um pouco tenebroso porque vamos falar sim sobre a morte você tem medo da morte? nós vamos explicar vamos refletir acerca dessa questão e saber se o crente pode ter medo da morte sim ou não? logo mais vamos responder essa questão hoje nós vivemos aí um eu poderia perguntar quem tem medo da morte? ninguém levantou quem tem medo de pegar o coronavírus? acho que a estatística vai aumentar um pouco eu já vi uns irmãos ali se cumprimentando de longe ô irmão, tudo bem? como é que vai? não, não, não pega na minha mão não não abraça não nada de beijinho é certo é o que nós devemos fazer para evitar aí a contaminação mas vamos responder e ver se o crente pode ter medo da morte a morte como um fato como um evento que põe fim a esta vida vamos ver isso mais para frente antes de entrar no texto aliás, vamos ler o texto os irmãos já se contextualizarem ficarem com as lições é Eclesiastes 2 a partir do versículo 12 Eclesiastes 2 a partir do versículo 12 interessante notar algumas bíblias tem um título antes dessa perícope antes desse trecho tem um título aí na minha bíblia está assim a vaidade da sabedoria mas eu acho que a pessoa que colocou esse título esse título não é bíblico não está nos escritos originais só que quem colocou foi o editor da bíblia da bíblia em português inclusive então eu acho que a pessoa que colocou esse vaidade da sabedoria essa pessoa leu só o versículo 12 e 13 desse trecho porque esse trecho não fala necessariamente ou o seu maior tema não é a sabedoria nós já falamos sobre a sabedoria sobre o conhecimento a vaidade do conhecimento nós já vimos isso lá no capítulo 1 mas eu vou apontar para os irmãos que esse trecho fala muito acerca da morte acerca da morte três características ou três aspectos da morte que nós podemos ver a luz deste texto mas vamos ler ele por inteiro Eclesiastes 2, 12 então passei a considerar a sabedoria e a loucura e a estutícia que fará o homem que seguir ao rei o mesmo que outros já fizeram então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a estutícia quanto a luz traz mais proveito do que as trevas os olhos do sábio estão na sua cabeça mas o estuto anda em trevas contudo entendi que o mesmo lhes sucede a ambos pelo que disse eu comigo como acontece ao estuto assim me sucede a mim porque pois busquei eu mais a sabedoria então disse a mim mesmo que também isso era vaidade pois tanto do sábio como do estuto a memória não durará para sempre pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento ah morre o sábio e da mesma sorte o estuto pelo que aborrecia a vida pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol sim tudo é vaidade e correr atrás do vento lembrando aos irmãos que no contexto de Eclesiastes vaidade não é passar maquiagem ficar se olhando no espelho esse termo essa conotação existe na nossa cultura vaidade aqui é um vapor é um sopro algo que aparece e logo some algo efêmero que não dura esse é o a explicação do termo vaidade em Eclesiastes você precisa ter isso na sua mente para não achar que ah tudo é vaidade ficar se olhando no espelho não, não é isso tá bom antes de apontar aí os três aspectos da morte à luz desse texto eu queria definir com os irmãos olhando para as escrituras sempre para elas o que é a morte o que é a morte a morte na Bíblia ela pode ser definida de duas formas ela atinge duas duas áreas da nossa vida existe a morte física esse corpo morre para de respirar os seus membros param de funcionar e nós morremos e existe a morte espiritual nós vamos ler alguns textos abra sua Bíblia aí em Romano 5.12 para ver a morte física Romano 5.12 Romano 5.12 Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram em que momento a morte entrou no mundo o que eu vou dizer aqui irmãos e eu quero que vocês já abram a Bíblia de vocês de Gênesis 3 que é o relato da queda do pecado original deixa sua Bíblia aberta em Romanos 3 Romanos 3 não Gênesis 3 perdão para nós entendermos que no plano ou na construção original de Deus na criação original de Deus do ser humano não estava embutida não estava programada a morte tudo que Deus fez é bom a morte não é algo bom Deus não fez o ser humano para morrer por mais que nós agora conhecermos conhecedores de todo o plano da redenção sabendo que o Senhor fez tudo para que a sua glória fosse o ápice da sua glória fosse demonstrado no Senhor Jesus Cristo e para que esse momento acontecesse todo o que aconteceu anteriormente deveria ter sido como foi nós sabemos disso mas na criação do homem o modo como Deus o criou Deus não o criou para morrer ah então como é que o homem morre como é que o homem adquiriu esse estado de morte por que que o homem hoje morre tanto pelo que já lemos no versículo 12 de Romano 5 porque o o pecado gerou a morte ah agora olha os seus veja o o versículo 22 aponte os seus olhos para o versículo 22 de Gênesis 3 Gênesis 3 22 o homem já tinha pecado Deus já tinha decretado a sua a sua sentença contra a cobra contra a mulher e contra o homem e agora ele vai entrar num num conselho intratrinitariano versículo 22 de Gênesis 3 Deus vai entrar em conselho consigo mesmo ali nas três pessoas da trindade e vai decretar mais uma sentença mais uma decisão decorrente do pecado do homem pecado original versículo 22 de Gênesis 3 então disse o Senhor Deus eis que o homem se tornou como um de nós conhecedor do bem do mal eu não vou explicar isso não dá tempo de explicar isso se os irmãos quiserem saber melhor sobre isso ah o homem agora virou Deus não é isso não é isso uma explicação rápida e simplista aqui seria a seguinte o homem agora conhece o que é mal antes ele vivia em seu estado de inocência antes do pecado vivia no seu estado que os teólogos chamam de estado de inocência agora ele conhece o mal porque ele praticou o mal então não tem nada a ver o homem ter se tornado ter alguma fagulha de Deus dentro do homem apague isso da sua mente esse texto não está dizendo isso está dizendo o que que o homem o que é se tornar como Deus conhecedor do bem ele explica a cláusula a seguinte explica o que é se tornar como Deus conhecedor do bem e do mal é isso mas eu quero chamar a atenção de vocês para a segunda parte do versículo que é a parte da sentença que é a parte dispositiva e no final a parte de julgamento assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida qual árvore a mulher pegou para que o pecado entrasse no mundo a árvore do conhecimento do bem do mal havia uma outra árvore no jardim a árvore da vida e aí Deus diz o seguinte assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente muitas pessoas fazem um um rebuliço cria uma verdadeira mitologia em torno desse texto e nós deveríamos lê-lo da forma como ele está escrito primeiro Gênesis meus irmãos Gênesis nós devemos aprender pastor Marcos está pregando a Gênesis daqui a pelo menos cinco anos pregando em Gênesis nós já deveríamos ter aprendido que ao lermos Gênesis nós devemos ler como toda todo o resto da Bíblia se está escrito aqui que Deus impediu o acesso do homem a árvore da vida para que ele comendo da árvore não vive eternamente o que isso quer dizer ah que aí o homem estava lá morrendo e precisava pegar a árvore e comer e viver ah ele olhava para a árvore e tinha o que nós nós não podemos elucubrar e criar essas histórias Deus disse eu não quero que o homem viva eternamente e essa vida eterna Deus está privando o homem da vida privando ele dado o acesso a árvore da vida nós devemos ler Gênesis muito mais literalmente do que alegoricamente como alguns tendem a afirmar por aí quando nós lemos em Gênesis 1 por exemplo que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7 descansou são são eras são milhões de anos são bilhões de anos não claro que não por quê? porque no contexto geral de Gênesis ele não fala de bilhões de anos um dia não tem milhões de anos o autor queria dizer o que? no primeiro dia Deus criou isso, isso, isso no segundo dia isso ele até faz uma ressalva houve tarde e manhã o quarto dia esse tarde e manhã viraram bilhões de anos milhões de anos não foram 6 dias nós cremos que Deus criou o mundo em 6 dias e eu olho para um texto desse eu creio que eu posso entender que Deus privou o homem do acesso à árvore da vida para quê? para que não vivesse eternamente logo o homem haveria de morrer logo o homem haveria de morrer por quê? porque ele pecou e Deus está privando o homem da vida eterna e a vida física vida física ah, mas como isso se dava ah, mas e se o homem não tivesse pecado meus irmãos não façam esse exercício o que nós temos é o que está aqui o homem pecou Deus o privou da vida e agora nós podemos encontrar vida espiritual e física como veremos adiante vida espiritual e física eternas em Jesus é neste lugar não é mais na árvore da vida agora nós encontramos vida física eterna e vida espiritual eterna em Jesus e esse foi o plano de Deus sempre desde antes da criação do mundo deu para entender o que é morte física como a morte entrou no mundo a morte entrou no mundo por causa do pecado e quando aquele texto diz que o salário do pecado é a morte não é necessariamente só a morte espiritual nós vamos ver aqui a morte espiritual no próximo texto mas também a morte física quem lembra aqui na bíblia algum texto em que a consequência do pecado foi a morte física Ananias e Safira todos lembram desse desse momento aí teve um outro que a gente acabou de ler o pastor Thomas acabou de ler o pastor Thomas acabou de ler aqui o texto dos filhos de Corá quem mais tem mais um texto queria que os irmãos lembrassem porque toca muito a nossa realidade de igreja os filhos de Eli ok mais um novo testamento vamos lá primeiro aos Coríntios 11 o pastor Thomas não se aguentou aqui não se aguentou primeiro aos Coríntios 11 meus irmãos nós não podemos esquecer de que o pecado também gera a morte física as pessoas estavam fazendo o que em primeiro aos Coríntios 11 tomando a ceia indignamente e estavam adoecendo e alguns já haviam morrido por que? porque tomaram a ceia indignamente esse é um pecado que atinge a nossa realidade como igreja nós não podemos fazer ouvidos mocos a essa verdade importante saber existe algo aqui risco de vida se que eu estendo a minha mão para participar da ceia existe risco de vida como é que fala risco de morte ou risco de vida? é risco de morte antigamente era risco de vida mudou então existe aí o risco de morrer então e a morte não só morte espiritual mas morte física e existe aqui o que a morte espiritual é a morte espiritual sendo a separação de Deus e a escravidão do pecado a morte espiritual abra sua bíblia Efésios 2 1 Efésios 2 1 veja aí Efésios 2 1 e 5 ele ele nos ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados aqui é morte física não não é morte física versículo 5 e estando nós mortos em nossos delitos nos deu vida juntamente com Cristo então existe aqui a realidade na bíblia da morte espiritual nós precisamos ficar atentos a isso para não dermos a bíblia de forma errada de forma equivocada devemos saber existe morte física existe morte espiritual o texto que estou lendo fala acerca de qual morte física ou espiritual esse de Efésios está falando acerca da morte espiritual nós estávamos mortos imersos nos nossos delitos e pecados e Cristo nos deu vida nos deu vida quer ver quer notar eu falei acerca desse exercício para os irmãos abra a bíblia em romano 6 4 por isso nós precisamos ficar atentos senão a gente vai ler morte física como espiritual e vice-versa não vai dar certo romano 6 4 vamos lá romano 6 4 fomos sepultados com ele na morte pelo batismo ele está falando aqui em termos físicos ou espirituais espirituais está falando acerca do nosso morte ali o batismo da nossa morte para o mundo para que como Cristo foi ressuscitado dentro dos mortos aqui é físico ou espiritual é físico Jesus Cristo ressuscitou dos mortos físico Jesus Cristo não foi só o espírito de Jesus que ressuscitou o seu corpo foi ressuscitado isso é muito importante para a nossa teologia especialmente no que tange a 1 Coríntios 15 veja lá segue a leitura versículo 4 então temos aí já no mesmo versículo ele está falando de uma realidade espiritual mencionou algo que aconteceu no plano físico na ordem física assim também andemos em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente os seremos também na semelhança da sua ressurreição nós morremos para o mundo ressuscitamos para uma nova vida em Cristo nós vamos ressuscitar fisicamente sim ou não sim claro que sim então o corpo importa o corpo do crente importa a nossa morte não é o fim o nosso corpo importa para Deus você você só é você corpo e alma separados você não é você parece coisa de facebook né essas coisas enigmáticas mas essa é a verdade o ser humano é composto por corpo e alma e um dia o corpo que é tangível vai ser ressuscitado porque para Deus o corpo importa e o corpo perfaz você então essa história de que morreu acabou morreu a alma vai para o céu e o corpo fica lá e acabou não é não é essa teologia bíblica não é não é essa realidade que perfaz a esperança dos salvos um dia o nosso corpo vai ser ressuscitado porque nós também somos o nosso corpo ok até aqui tudo bem sim a irmã irene está mencionando aqui quando no momento do arrebatamento do arrebatamento da igreja nós somos pré-tribulacionistas no momento do arrebatamento da igreja o senhor vem até as nuvens e aqueles que morreram em cristo serão ressuscitados primeiro e os que estiverem vivos irão ao encontro do senhor no ar então e aí nós passaremos as as bodas do cordeiro os sete anos da tribulação passaremos com o senhor lá no céu nosso corpo e a nossa alma jesus cristo está no céu de que modo só o seu espírito o seu corpo e o seu espírito jesus cristo está assim no céu hoje ah mas jesus está lá numa realidade espiritual assim sim eu não entendo como funciona como é a dinâmica mas ele está lá porque eu sou se jesus cristo não ressuscitou meus irmãos fisicamente nós nós somos os mais miseráveis dos pecadores nós não temos esperança nós vamos tratar um pouco disso mais pra frente muito bem até aqui tudo bem olha que nós nem entramos ainda no texto na explicação do texto os irmãos ainda estão com um semblante ali é vamos caminhando vamos caminhando vamos vamos volta aí agora sua bíblia para eclesiastes 2 eu vou explicar para vocês os versículos tem um versículo aqui difícil tradução inclusive eclesiastes 2 versículo 12 pode colocar outra obrigado Pedro eclesiastes vocês veem aí no quadro no slide são três aspectos da morte à luz desse texto a morte é inevitável a morte é abrangente e a morte ela é odiosa a morte é inevitável abrangente e odiosa vou explicar para vocês o que é isso todos todos aqui já ouviram aquele ditado a única certeza que se tem da vida é a morte isso é bíblico isso é bíblico temos ali uma cláusula de exceção que se o senhor voltar para nos buscar seremos arrebatados não passaremos pela morte mas para todos os efeitos a morte é a luz de eclesiastes ela é inevitável um dia vai chegar para todos só que só que alguns a grande na verdade a grande busca do ser humano em toda sua história foi evitar esse grande mal que é a morte os os imperadores césar por exemplo alguns césares do império romano eles se designavam achavam que eram deuses por que eles pensavam assim porque eles eram grandes em seus feitos porque eles queriam ser adorados também pode ser que também eles queiram isso adoração mas existe um motivo por trás ali pelas entrelinhas porque eles queriam ser imortais porque eles queriam driblar a morte eles não queriam passar pela morte os faraós do egito antigo queriam todos driblar a morte se divinizando agora eu não sou mais um somente um faraó eu sou deus tolinhos a morte chegou para todos eles todos e essa sempre foi a busca do ser humano sempre foi hoje vocês veem aí as mulheres com seus cremes cronos rímel anti-idade passa e passa e passa e o pessoal que vende isso aí fica cada vez mais rico e os homens não sabem porque as mulheres compram tantos cremes tem um creme para cima das sobrancelhas creme para o nariz creme porque tanto creme porque aqui a pele é diferente aqui olhe minhas irmãs podem usar o creme pode não tem problema gasto o dinheiro do marido em creme pode usar o creme mas tenham isso em mente vocês não vão driblar a inevitabilidade da morte os pés de galinha vão surgir a pele vai se enrugar o semblante você vai diminuir até de estatura isso acontece e até que vem o seu fim o fim ali do seu corpo e essas coisas acabam até que chega a morte ela é inevitável os homens aí malhando bastante pegando peso andando quilômetros Júlio ali maratonista coração coração de leão são de touro mas aí come uma batata frita coração não aguenta colesterol morreu a morte é inevitável nós precisamos dessa verdade na nossa mente por quê? porque senão vamos cair na besteira de viver tentando driblar a morte isso precisa estar na nossa mente a morte ela é inevitável isso vai fazer diferença no modo como nós vivemos inclusive e por falar em modo de vida Salomão nos dá aqui uma uma conclusão da sua pesquisa científica de que é melhor você viver como sábio do que como o insensato isso nós podemos depreender do texto está escrito aí Salomão fala os olhos do sábio versículo 14 estão na sua cabeça mas o estuto anda em trevas é melhor ser sábio é melhor viver como um sábio nesta vida sim é claro que é e ele nos mostra ele já falou sobre um pouco sobre o conhecimento sobre a sabedoria ele falou que buscar a sabedoria tudo isso não vai dar necessariamente sentido a vida ele já falou isso no capítulo 1 só que ele falou mas para viver é melhor viver como sábio do que como tolo ele diz então passei a considerar a investigar a sabedoria a loucura e a estutícia o que é melhor a sabedoria em termos de vida de modo de vida é melhor a sabedoria e ele faz uma pergunta que é de difícil tradução até de difícil entendimento porque está aí mas tomando o contexto geral aqui desse trecho ele faz uma pergunta que fará o homem que seguir ao rei parece um um assunto completamente está falando de rei vai investigar a sabedoria e agora falar de rei depois fala de morte é assim meus irmãos parece Salomão entra aqui numa numa uma dúvida num drama pessoal porque ele queria ele queria ser um rei maior em seus feitos em suas conquistas do que qualquer outro é errado isso? não necessariamente é errado fazer disso o sentido da vida? é aí sim é errado fazer isso por fazer? não é errado querer ser grande querer bens querer a riqueza não é errado você fazer disso o sentido da sua vida sem confiar em Deus sem colocar diante dele sem aceitar as circunstâncias impostas por Deus claro que é pecado Salomão vai dizer no final que o sentido da vida está em se relacionar com Deus e não essas coisas mas ele está aqui nesse drama o que eu vou fazer o que fará o homem que seguir ao rei ele mesmo dá a conclusão a mesma coisa que outros já fizeram eu não vou ser maior que qualquer outro rei eu não vou passar desta vida talvez Salomão estivesse aqui preocupado com o legado só que e nós devemos nos preocupar com isso outras porções aqui ele vai falar sobre isso que o homem sábio deixa a herança deixa um legado para os seus próximos mas a luz desse trecho aqui ele não tem como evitar ou como escapar de algo que põe fim a sua existência que é a morte eu não vou passar eu não vou ser maior do que outros reis porque os outros reis já morreram e eu vou morrer também o que ficar para depois de mim eu não vou usufruir disso outros irão usufruir eu não vou usufruir porque a morte vai chegar para mim então mesmo que eu siga aqui o conselho o que outros reis já fizeram vai ser tudo igual e aí ele diz apesar disso então vi que a sabedoria é mais proveitosa que a estutícia quanto a luz traz mais proveito do que as trevas e aí os olhos dos sábios estão na sua cabeça mas o estuto anda em trevas e aí ele coloca uma cláusula aqui que não está muito legal contudo entendi sempre tem este contudo o negócio vem bem é melhor ser sábio do que estuto e aí ele coloca contudo ai rapaz quando o Salomão faz isso em Eclesiastes contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos o que sucede a ambos ao estuto e ao sábio o que sucede a ambos a morte a morte e eu digo mais aos irmãos o crente sábio aqui a luz do do novo testamento e eu quero fazer um parênteses um pequeno parênteses o crente sábio não está imune ou o crente o crente não sabe eu pus na barra aqui o crente não está imune aos revezes e às vicissitudes da vida assim como nenhum de nós está imune à morte todos morreremos nenhum de nós por ser crente estamos imunes salvos dos revezes e das vicissitudes desta vida talvez porque somos crentes sofreremos ainda mais então se você ah não agora eu vou vou viver de modo sábio como Salomão diz para que eu sofra menos para que eu tenha menos problemas sim você pode tomar essa decisão e viver assim mas lembre-se que nós não estamos libertos viver em sabedoria não nos livra necessariamente dos revezes da vida por que? porque Salomão diz aqui contudo entendi que o mesmo lhe sucede a ambos a morte que ele vai mencionar nos versículos posteriores e os problemas da vida quer ver? Filipenses 4 não precisa abrir mas em Filipenses 4 fala acerca de diversas situações que o apóstolo Paulo passou passou fome naufrágio problemas perseguições mas o apóstolo Paulo não era crente não era apóstolo ele não estava imune a essas coisas não e nem nós estaremos agora abra sua bíblia em 1 Pedro 1 1 Pedro 1 1 Pedro 1 1 Pedro 1 versículo 6 diz assim nisto exultais embora no presente por breve tempo se necessário sejais contristados por várias provações eu vou ser crente eu não vou ter alegria na minha vida sucesso e prosperidade vou ter provações na minha vida como crente sim você vai ter provações na sua vida porque é crente inclusive veja aí versículo 13 1 Pedro 1 por isso singindo o vosso entendimento sede sobres esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Cristo acho que eu peguei o versículo errado deixa eu ver aqui bom pois eu acho o versículo aqui fala acerca dos sofrimentos Paulo vai falar que nós participamos dos sofrimentos de Cristo eu estou lendo o versículo 13 do capítulo 1 do capítulo 4 achei aqui onde eu errei capítulo 4 versículo 13 de 1ª de Pedro capítulo 4 versículo 13 pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo que sofrimentos são esses que sofrimentos são esses é só sofrimento espiritual ou é sofrimento físico físico e espiritual também nós somos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo nós não estamos imunes mesmo vivendo em sabedoria em santidade mesmo vivendo desse modo obedecendo o Senhor nós não estamos livres dos problemas desta vida isso é importante porque ocorre de algumas vezes nós entrarmos em barganha com Deus e a nossa mente fazer esse pernicioso exercício mas eu sempre vivi direito sempre fiz as coisas direitinho nunca roubei nunca matei porque isso está acontecendo na minha vida eu sempre obedeci o Senhor sempre fui honesto nos meus negócios porque a minha empresa está indo a falência eu sempre eu sempre honrei o Senhor no meu trabalho porque eu estou desempregado eu sempre honrei o Senhor na minha família ensinei meus filhos amei o meu marido porque que eu estou me separando porque eu estou sobrevindo na minha família o divórcio por que problemas assim acontecem e nós às vezes levamos essas coisas a Deus no sentido de barganhar ó Senhor eu fiz a minha parte cabe o Senhor fazer a sua espero que nenhum dos irmãos aqui faça isso nenhum dia na sua vida nenhum momento mas o pecado pode se engendrar e criar esse tipo de pensamento em nosso coração na nossa mente ele não deve existir nem por um segundo na nossa mente sabendo que nós estamos suscetíveis aos problemas aos revés e às vicissitudes dessa vida acatemos com humildade as circunstâncias impostas pelo nosso Senhor inclusive a morte pois ela é inevitável um dia todos nós morreremos mas não esqueça da lição de Salomão é melhor viver de modo sábio do que viver como o estudo muito bem segundo aspecto da morte ela é abrangente volte para Eclesiastes e encontre que a morte é abrangente muito bem versículo 15 pelo que disse eu comigo como acontece ao estudo assim me sucede a mim porque pois eu busquei porque pois busquei eu mais a sabedoria então disse a mim mesmo que também isso era vapor passageiro pois tanto do sábio como do estudo a memória não durará para sempre pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento ah morre o sábio e da mesma sorte o estudo eu não sei se todos aqui assistiram aquele filme já um filme antigo acho que de 2004 é Troia em que o Aquiles é feito pelo Brad Pitt filme Troia ali andando com a sua mãe no começo do filme ele pergunta para ela existe um diálogo ali em que ele diz como eu posso ser imortal e a sua mãe coloca na sua mente que ele pode ser imortal deixando ali um legado uma memória para as próximas gerações assim que ele pode ser imortal pode se imortalizar e de fato nós lembramos de Aquiles até hoje mas de que proveito isso há para Aquiles existe algum proveito para Aquiles o fato do nome dele ter sido perpetuado não é isso que Salomão está dizendo aqui as coisas caem no esquecimento eu posso ser o maior rei da história eu posso superar todos os meus antecessores que proveito Salomão não terá nisso depois que morrer nenhum as pessoas que ficaram terão aí algum proveito mas o próprio Salomão a pessoa que criou que fez que empreendeu tudo isso não tem proveito nenhum então os dois encontrarão a morte aquele que viveu de modo sábio aquele que empreendeu grandes obras aquele que fez grandes coisas e o estudo que viveu segundo a sua estutícia também vai morrer a morte alcança todos importante ter isso em mente porque algumas pessoas já creram que no passado talvez não sei se creem hoje que pelo fato de serem crentes não morreriam fisicamente não passariam por esta morte vejam como essas coisas elas escrevem elas denotam a teologia de alguém e se está escrito na bíblia que a morte ela é abrangente vai alcançar todos e ela é inevitável nós devemos agir conforme o que a bíblia diz então não creia você que por ter alguma posição especial há ou por ter feito algo você vai pular a morte ou vai pular alguns alguns revés dessa vida o fato é melhor ser sábio do que ser estudo mas a morte e alguns problemas dessa vida virão a todos os todos e os sábios e por fim por fim a morte ela é odiosa o que significa odiosa eu perguntei aqui para os irmãos se vocês tem medo da morte nem poucos aqui levantaram a mão porque eu acho que poucos entenderam a pergunta aí talvez se eu mudasse a pergunta mais pessoas levantariam a mão quantos aqui gostariam de passar pela morte nenhum quantos aqui gostariam de pular a morte porque a morte é isso mesmo a morte é algo doloroso algo ruim é algo decorrente do pecado nós não queremos passar por ela ela gera ódio em nós eu não gosto da morte e nós não podemos gostar da morte o irmão talvez eu vou ler alguns textos aqui o irmão talvez não teve vontade de passar pela morte mas se livrar de um problema se livrar desse corpo para estar com o senhor por exemplo de curiosidade é curiosidade matou o gato né curiosidade matou o gato graças a Deus não matou o irmão mas existe algumas pessoas ah eu já quis morrer eu já quis me suicidar já quis fazer isso talvez para se livrar de algum problema que grande talvez para porque por um egoísmo exacerbado talvez porque por querer estar com o senhor mesmo mas nenhum de nós quer passar pela morte e uma pessoa o nosso senhor não quis passar pela morte lá no Getsemane qual foi a oração de Jesus afasta de mim este que cálice era esse que cálice o senhor estava prestes a beber a morte o senhor Jesus não queria passar pela morte porque não é natural não estava no plano original por assim dizer a morte é algo ruim é algo decorrente do pecado e o senhor Jesus passou pela morte por causa do nosso pecado mas ele não queria o seu corpo não queria o seu espírito não queria passar pela morte porque algo ruim algo doloroso mesmo aquela morte que você morreu morreu dormindo o pessoal fala morreu dormindo é engraçado o pessoal mencionar morreu dormindo a gente nunca sabe o que a pessoa passou antes de morrer se estribuxou se passou uma dor morreu dormindo que benção que a pessoa morreu dormindo você estava lá não sabia como é que essa pessoa morreu quanto ela sofreu antes de dar o seu último suspiro morreu todo mundo aqui se pudesse escolher a morte você ia escolher uma dessa eu queria morrer dormindo como diz um amigo nosso lá eu queria dormir e acordar morto é diz um amigo nosso queria acordar morto todos pudéssemos escolher ah queria pular de um prédio e pum estatelar lá no chão e acabou acabou o fato é irmãos que a morte ela deve causar isso em nós o mesmo sentimento que causou em Jesus eu não quero passar pela morte eu não a morte causou em Salomão pelo que aborrecia a vida aquela velha história o que eu estou fazendo a gente vai passar pela morte eu não aguento mais viver a vida debaixo do céu ela é penosa por que? porque nós vamos passar pela morte não aguento mais não quero passar pela morte o Senhor Jesus temeu a morte no Getsemane o apóstolo Paulo alguns vão podem até lembrar ou dizer que o apóstolo Paulo queria morrer mas não vejam vejam como é interessante tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo eles tinham um senso de missão um senso de cumprimento de dever eles o Senhor Jesus estava ali próximo da sua morte mas não ficou todo o tempo lá no Getsemane ele saiu das suas orações e foi e foi cumprir a sua missão a sua a ordem do Senhor para com ele ele foi lá cumprir o apóstolo Paulo da mesma forma o apóstolo Paulo estava preso numa prisão indescritível num porão frio sujo cheio de rato barata sem saneamento básico com coronavírus estava lá preso neste lugar mas mesmo assim o apóstolo Paulo desejava estar com o Senhor mas ele não desejava passar pela morte e ele tinha um senso de missão tanto é nós vamos ver alguns detalhes disso que estou dizendo que ele apesar desse quadro tenebroso na sua vida ele esperando ele disse que o corpo dele já estava sendo preparado para a morte ele disse a Timóteo Timóteo traz os meus pergaminhos vem depressa eu estou com frio traz a minha capa traz a minha capa e traz os meus pergaminhos para que eu continue a missão de ensino de propagação do evangelho era assim que o apóstolo Paulo via a vida em face da morte a mãe queria dizer assim a morte de Deus até a mudança da vida da vida de Deus é da condição de ser a mesma morte do Cristo que ele traz um diálogo de todos nessa condição é ela tem a ver ou é a mesma nessa morte que nós nós temos todos assim a morte de Jesus teve um propósito específico e a morte de Jesus ela por definição ela 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 é um pouco diferente da nossa porque o pecado a morte que entrou no mundo pelo pecado e aí todos pecaram como o Romano 5 12 fala então nós morremos por causa do pecado o Senhor Jesus Cristo não morreu por causa do seu pecado ele morreu por causa do pecado de outros morreu pelos nossos pecados então é a morte vicária de Jesus morte substitutiva que a irmã mencionou a morte de Jesus o que nos é igualado é que Jesus morreu fisicamente Jesus morreu e foi enterrado segundo as escrituras é a mesma morte que nós enfrentamos hoje nós morremos e somos enterrados nós temos é uma semelhança física com o Senhor a nossa alma não morre a nossa alma vai para estar com o Senhor aguardando aí a ressurreição que nós mencionamos a irmã Irene mencionou ali então essa é a dinâmica a nossa semelhança da morte com Cristo aí a semelhança de morte física essa morte que nós estamos aqui existe a semelhança da morte nós morremos para os nossos pecados nós morremos para o mundo e em Cristo nós temos nós andamos em novidade de vida em Cristo nós recebemos a vida tá não sei se eu expliquei direito mas a semelhança da morte do Senhor é essa que o Senhor morreu fisicamente isso é importante para a nossa teologia o Senhor Jesus morreu fisicamente ele deu o seu último suspiro ali na cruz o seu corpo foi retirado e foi sepultado nós todos passamos por isso tá bom vejam aí primeira segunda Timóteo eu já mencionei os textos aqui mas abre aí segunda Timóteo 4 é a última carta que o apóstolo Paulo escreveu ele estava na prisão não é a prisão domiciliar é a prisão romana marmetina que chama 4 segundo Timóteo 4 mamertina você põe um R do lugar errado segundo Timóteo 4 versículos 6 9 e 13 vamos lá versículo 6 quanto a mim estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado o apóstolo Paulo estava vislumbrando a sua morte versículo 9 procura vir ter comigo depressa ué você não está morrendo eu acho que por isso que ele coloca depressa aqui mas ele quer ver Timóteo novamente e o versículo 13 quando vieres trazem a capa que deixei em trode em casa de carpo bem como os livros especialmente os pergaminhos não obstante estar em face da morte o apóstolo Paulo tinha o senso de missão eu ainda tenho coisa para fazer aqui e eu vou fazer até dar o meu último suspiro muito bem a luz aí de eclesiastes nós podemos dizer que a morte ou os problemas da vida especialmente a morte ela é inevitável ela é abrangente e ela é odiosa nós não podemos amar a morte nós não podemos querer passar pela morte nem por curiosidade tá irmão nem por curiosidade porque não tem volta mas nós devemos assim como o Senhor Jesus temer não temer a morte em si como sendo o fim da nossa história ou das nossas esperanças não graças a Deus como eu disse para os irmãos graças a Deus pela revelação progressiva e porque ela não chegou completa e agora nós podemos ter esperança esperança de que? de que os nossos problemas nessa vida serão solucionados essa é a nossa esperança esperança de que? que nós teremos prosperidade nessa vida essa é a nossa esperança esperança de que viveremos bem de que o coronavírus não vai chegar aqui essa é a nossa esperança graças a Deus porque nós temos uma esperança para além da morte como eu disse a morte para o crente é algo ruim é algo tenebroso é algo que nós não queremos passar assim como o Senhor Jesus não quis por um momento ali mas passou mas existe algo além da morte essa é a esperança do crente esse é o motor propulsor do crente esse é o combustível do crente ter os seus olhos fitos além da morte e com os olhos fitos além da morte somos os homens e mulheres do futuro essa esperança que está além da morte causa em nós hoje mudança causa em nós hoje um modo de vida reto santo que obedece ao Senhor que se entrega a ele é assim que o crente deve viver olhando para o futuro ah mas tem um problema hoje para resolver meus irmãos não há nada melhor do que com os problemas de hoje olhar para o futuro quando eu visitei o pastor Thomas na sua segunda cirurgia se eu não me engano eu fui lá levar uma palavra de consolo para ele fui lá visitar meu amigo e levar uma palavra de consolo para ele que palavra eu deveria levar para o pastor Thomas ó vai ficar tudo bem ficou tudo bem pastor Thomas se eu chegasse lá vai ficar tudo bem Deus está cuidando de você isso é verdade fica tranquilo fica tranquilo são coisas vazias mas antes eu levei a palavra de Deus para o pastor Thomas falei mostrei para ele aquele texto que mostra a ressurreição do corpo pastor Thomas você está passando por problemas hoje está em um leito de hospital vai ser operado mas tenha os seus olhos fitos no futuro neste mesmo corpo com hérnias C4 C5 C10 hérnias as mais diversas pode escolher toda sorte de hérnias pode escolher as hérnias pastor Thomas no futuro você não terá essas hérnias está escrito na palavra este mesmo corpo vai ser ressuscitado sem nenhuma hérnia e com um pouco mais de cabelo né abra sua bíblia em Romanos 4 ou Romanos 6 perdão versículo 4 nós já lemos o versículo 4 mas vamos ler os outros versículos para mostrar para mostrar que essa visão de futuro essa visão de que o crente vai passar da morte passar pela morte a morte é um rio que nós devemos passar é um rio tenebroso é um rio bravo é um rio gelado que nós vamos passar mas depois do rio existe um lugar de perfeição que todos os crentes viveremos Romanos 6 versículo 4 diz assim fomos pois sepultados com ele na morte pelo batismo para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai assim também andemos nós em novidade de vida vejam aqui já embutiu em nós uma esperança assim como Cristo foi ressuscitado o que eu devo fazer com isso andar em novidade de vida porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte certamente o seremos no futuro também na semelhança da sua ressurreição aqui ó colocando no nosso coração esperança coloca no seu coró nós participamos da semelhança da morte do Senhor também participaremos da sua ressurreição sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos porquanto quem morreu está justificado do pecado ora se já morremos com Cristo cremos que também com ele viveremos sabedores de que havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos já não morre a morte já não tem domínio sobre ele nós podemos ter essa certeza essa esperança de que um dia seremos ressuscitados por quê? porque o Senhor nos ressuscitará e sobre ele já não há mais a morte não tem mais poder o Senhor venceu a morte e ele nos faz participar desta vitória você quer uma vitória na sua vida? é a mesma vitória que Cristo obteve sobre a morte lembre-se disso lá na frente mesmo passando ali pelo rio tenebroso da morte nós alcançaremos a vitória no Senhor um dia seremos ressuscitados para nunca mais morrer segue a leitura aí versículo 10 pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre morreu para o pecado mas quanto a viver vive para Deus e aí o que nós fazemos com isso o que nós fazemos com isso o propósito do Paulo dá a resposta no versículo 11 assim também vós considerai-vos mortos para o pecado mas vivos para Deus em Cristo Jesus ótimo e o que eu faço com isso hoje eu fico só pensando no futuro ah lá bobalhado nossa eu vou ressuscitar com Cristo não eu faço coisas hoje o que eu faço no versículo 12 não reine portanto o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais as suas paixões se eu tenho essa esperança de um dia não ter mais pecado não ter mais problemas de saúde de ter o corpo ressuscitado pelo Senhor para nunca mais morrer o que eu faço com isso hoje eu vivo como o homem do futuro eu não deixo o pecado reinar no meu corpo esse corpo mortal ele faz essa ressalva esse corpo que ainda é mortal e o dia será revestido de imortalidade segundo primeiro aos coríntios 15 os irmãos se tiverem curiosidade não dá tempo de explicar mas se quiserem leiam primeiro aos coríntios 15 o capítulo inteiro que fala sobre a ressurreição do crente se você estiver meio desanimado da vida muitos problemas problemas de saúde leia primeiro aos coríntios 15 a palavra do senhor vai te injetar ânimo para seguir vivendo a esperança da ressurreição por fim vejam o que vai acontecer com a morte a morte é algo ruim apocalipse 20 vejam o que vai acontecer com a morte a morte vai ser banida da existência ou ela vai ser da existência no novo céu e nova terra né vai ser lançada no lago de fogo apocalipse 20 14 então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo esta é a segunda morte o lago de fogo versículo 4 do do capítulo 21 aqui a morte já não mais existirá a morte será lançada no lago de fogo esse lago de fogo é a punição eterna é a punição eterna lugar de punição eterna para os que morreram sem Cristo é o lago de fogo inclusive satanás foi lançado no lago de fogo depois que cumpriu aí a sua missão de ser solto e enganar as nações também foi lançado no lago de fogo para sofrer a punição eterna lago de fogo é isso é o local da punição eterna para aqueles que morreram sem Cristo então versículo 4 diz o seguinte para nós agora para nós a morte foi lançada no lago de fogo para nós agora novo céu e nova terra versículo 4 capítulo 21 e lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá já não haverá luto nem pranto nem dor porque as primeiras coisas passaram nós estamos vivendo as primeiras coisas agora neste momento aqui do capítulo 21 tudo se fez novo e a morte já não existirá não haverá mais luto pranto dor essa é a nossa esperança de vida para esta vida muito bem meus irmãos deixa eu olhar aqui o semblante de vocês muito bem eu fiquei com medo de falar sobre morte morte é um assunto mas nós precisamos olhar para a morte de modo bíblico de modo como o senhor descreve a morte como ele nos ensina a encarar a morte vamos fazer uma oração Senhor Deus muito obrigado porque o senhor não nos deixou a mercê das coisas debaixo do sol não nos deixou a mercê desta vida encerrada pela morte mas o senhor colocou algo além do sol colocou um horizonte além do sol colocou uma esperança além da morte e essa esperança está em Cristo Jesus porque ele ressuscitou nós ressuscitaremos muito obrigado por isso senhor muito obrigado porque isso nos anima nos alegra nos impulsiona a viver uma vida ainda mais grata santa reta nos teus caminhos como louvor ao senhor que nos deu tudo isso acenda o teu espírito santo em nós de modo que ele nos controle controle este corpo mortal que um dia há de passar pela morte que ele controle nós compramos a nossa missão te obedecendo te amando amando os nossos irmãos encorajando-os trazendo uma palavra de ânimo mesmo diante da morte obrigado por tudo isso senhor porque a morte para nós não é o fim é apenas uma passagem passagem para algo maior para algo esplêndido maravilhoso quero estar contigo por toda a eternidade traz senhor traz nós te suplicamos traz o senhor Jesus Cristo para nos buscar nós suplicamos humildemente que o senhor faça voltar o seu filho e assim nós não passemos pela morte pelo cálice amargo da morte e possamos ser termos os nossos corpos glorificados mas enquanto aqui que o senhor nos dê discernimento bíblico escriturístico para encararmos a morte em nome do senhor Jesus o que venceu a morte amém